Olá, quarta-feira de muita chuva em todo o estado, a Estação Cultura está começando com muita arte e informação. Hoje vamos falar do show Resposta ao Tempo, que acontece dentro do projeto Canção e Poesia. Também vamos conversar com o Arthur de Faria, que participa do encontro Diálogos Arquipélago, que tem como tema a música de Porto Alegre. E quem vem tocar aqui no estúdio para a gente é a banda Departamento D. E começamos o programa de hoje falando com a Maíra Balgarten sobre o projeto Canção e Poesia, que nesta semana apresenta o show Resposta ao Tempo no tablado Andaluz, aqui em Porto Alegre. Olá, Maíra, seja muito bem-vinda aqui à Estação Cultura. Falar um pouquinho sobre essa dinâmica, esse projeto que está agora na sua sexta edição. Traz convidados como sempre, vamos fazer um pouquinho da dinâmica que o público vai encontrar. Ali um tablado que é um espaço super acolhedor, gostoso também de estar. Então, ótimo. Eu queria agradecer por estar aqui de novo. Eu gosto muito de vir na TVE, eu gosto muito da FM Cultura, da TVE, enfim. A gente tem uma história em comum. Mas, enfim, o show, o Canção e Poesia é um show que trabalha com essa ideia de trazer, fazer esse misto das letras das canções, com o lirismo das letras das canções, e também da poesia dos nossos convidados. E essa edição, que já é a sexta, tem convidados muito especiais. A Liana Tim, na voz, que a Liana Tim também é poeta, é uma multiartista, mas ela vai estar conosco na banda, na voz. E os poetas convidados são a Delma Gonçalves e o Celso Guttenfren. E o Celso que também tem um trabalho na área da saúde mental e se dedica muito também à literatura. Então, bem oportuno. A gente vai poder fazer esse diálogo, essa interlocução entre essas artes, música e poesia. Como é que vai ser o repertório? O que vocês vão procurar destacar e trazer de conjugação dessas duas artes? Então, a gente tem a banda do clube, que é formada pelo Alexandre Rodrigues, um grande músico conhecido, autor do Negra Ângela. E Roberto Bisotto, na percussão. Eu, na voz, e a Liana vai estar fazendo uma participação especial conosco. E a gente vai ter também uma participação especial da Gabriela Zanata, que vai tocar cavaquinho. Então, a gente vai ter, assim, é muito variado o repertório, porque são pelo menos duas pessoas escolhendo o repertório, a Liana e eu. Então, a gente tem Chico Buarque, que não poderia deixar de ter, Tom Jobim, Tom Zé, o Pedro Luiz, Caetano. Enfim, a gente tem uma grande variedade de compositores brasileiros. E também temos uma variedade de ritmos e sons. A gente tem samba, o cavaquinho vai nos ajudar nisso. Tem canções, tem bossa nova. Então, sempre funciona muito legal essa coisa de... O programa é composto por três partes. A gente faz uma abertura que é conjunta. A gente canta junto, a Liana e eu. E depois tem uma parte de música. Um poeta, um dos poetas. Depois, um outro módulo de música. E a participação do outro poeta. E a gente encerra todo mundo. Tem mais um módulo que a gente participa, faz uma participação com o povo todo que está ali. Mais coletiva. Mais coletiva. Mais coletiva. Todos participam. Todos participam. E o clube da MPB já tem uma história também de longa data. E sempre valorizando os nossos talentos. E também a preservação dessa trajetória musical. Conta para a gente um pouquinho desse percurso que o clube da MPB já vem trilhando. Então, o clube existe há 13 anos. E a gente tem vários projetos dentro do clube. E tem as edições, que são encontros em que a gente presta homenagens a alguns compositores. A gente já homenageou Chico Buarque, Caetano Veloso, Paulo César Pinheiro, Elton Medeiros. Enfim, tivemos 27 edições já. E tem vários outros projetos, encontros, por exemplo, o samba e o tango, bossa nova e jazz. A gente fez um encontro do clube de jazz com o clube da MPB, Ivone Pacheco, participando junto. Foi muito legal. Também fizemos um projeto com marchinhas de carnaval, que foi muito legal também. E a gente tem um sarau que é mensal. O sarau canto de bar, que trabalha com microfone aberto. Que também é uma coisa muito boa. As pessoas vêm e gostam de apreciar o trabalho esse que a gente faz de trazer a música brasileira. E os nossos compositores daqui também, nas edições do clube, sempre têm uma participação dos compositores daqui do Rio Grande do Sul. Maíra, estou de formação, é socióloga, mas ultimamente tem se dedicado, tem uma trajetória importante na vida acadêmica, mas ultimamente tem se dedicado mais à música. A gente pode dizer que a socióloga também interage, porque quando a gente fala, especialmente agora da sexta edição, música e poesia. Quando a gente aborda música e poesia, a gente também está tratando da letra. E tem também todo um contexto sociológico em que aquela música se insere, aquela letra também está contextualizada. Como é que você combina essas duas abordagens da sua trajetória? Então, isso é uma coisa muito legal, porque eu não consigo separar o meu fazer, o meu estar no mundo. Então, eu sou socióloga, sempre fui, e gosto muito de pensar a sociedade, mas também sempre gostei muito de literatura, sempre gostei muito de música. A nossa mãe, nós somos três irmãs, a nossa mãe era uma pessoa muito especial que nos trouxe esse mundo. E a gente faz direto isso. Nós temos um site que se chama Nós e Outras, que é das irmãs Baumgartner, e de muitas outras mulheres também, onde exatamente a gente faz mostrar a produção das mulheres, tanto visual, quanto musical, quanto nas letras. A minha irmã, a Malu, agora está vindo lançar um novo livro de poesia. Então, a gente trabalha direto com isso. Agora, por exemplo, eu vou em um congresso de... Não é só sociologia, mas é estudos sociais da ciência e da tecnologia, em que eu tenho uma mesa que trabalha com música, literatura e ciência. Então, tudo dialoga. Tudo dialoga. Está bem inserida nesse contexto. Maíra, muito obrigada. É uma família que produz muito artisticamente. Muito obrigada mais uma vez, Maíra, pela presença. Aqui a Maíra, que é a curadora do clube da MPB, e agora, nesta sexta-feira, tem a sexta edição do Resposta ao Tempo, Canção e Poesia, a partir das oito e meia da noite, ali no Tablada na Luz, que fica na Rua Venâncio Aires, número 556. Também é possível fazer reservas pelo telefone, é o 51998-730807. Mais uma vez, muito obrigada, Maíra. Sucesso e vida longa aí para o clube. Obrigada. Bom, e agora vamos de música. Quem veio fazer o som aqui no estúdio hoje é o Eduardo W. e o Rodrigo de Marte, da Departamento D. Eles estão com uma campanha de financiamento coletivo para a produção do seu segundo EP, mas depois a gente fala sobre isso, porque agora a gente vai de música. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Imagination Hover's on the brim Swirling round Perception As a watcher wing Seriously Smiling at my face Slowly pacing towards me I can't escape She's rolling around Crawling feelings around And after a glimpse She's gone Living myself all alone Desire starts Fricking my heart There's nothing here to be done After a glimpse She's gone Living myself all alone Desire starts Fricking my heart All my hopes And I'm going to be done Olha só a sonzeira, daqui a pouco tem mais. Mas agora a gente vai conversar com o jornalista e músico Arthur de Faria É que ele participa no sábado de um bate-papo com o crítico literário Luiz Maurício Azevedo Sobre a música de Porto Alegre e duas grandes figuras da história da cidade Elis Regina e Lupicínio Rodrigues Olá Arthur, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Estação Cultura Que é a tua casa também, né? É ótimo E de todos os artistas, né? É, se sentir em casa totalmente, assim Conta um pouquinho pra gente, então, de como é que vai ser essa dinâmica com o Luiz Maurício Que é um cara que é especialíssimo também, né? Sim, nossa, o cara tem dois pós-doc Só isso Eu sabia que podia Eu não tenho nem roupa pra ser perguntado Mas é um projeto da Arquipélago, não é? É a editora do meu coração, onde eu estou lançando meus livros todos Já lancei 13, tem mais pelo menos uns 7 aí E eles estão com esse projeto de diálogos lá no Instituto Goethe, né? Então, eu não sei Vai depender de como a coisa andar, assim Pra que lado Vocês não estruturaram nada muito programado, assim Não, não Mas vamos falar sobre isso, né? Eu acho que talvez o foco mais no Lupicínio, que é o livro mais recente, né? Porque são três livros, até agora É o Porto Alegre, todos da série Biografia Musical, né? Porque você também tem doutorado, inclusive a tese é do Lupicínio Em Lupicínio, eu digo que eu sou doutor em Lupicínio Que é o Lupicínio, uma biografia musical Elisa, uma biografia musical E Porto Alegre, uma biografia musical, volume 1 Que termina na virada dos anos 50 para 60 Já estamos começando a trabalhar na edição do ano que vem Que vai ser o Porto Alegre, uma biografia musical, volume 2 Que daí vai pegar os anos 60 E é isso Eu sempre gosto muito de falar sobre isso, né? Sobre esse assunto Porque é um negócio que me interessa a minha vida inteira, né? Foi o tema da minha vida toda, assim Estudar a música de Porto Alegre Então... Vai ter uma dinâmica livre, assim Vai ser bem espontânea As pessoas vão poder trocar com vocês O público vai estar aberto, assim, também É a segunda edição do projeto, né? E o Goethe também é um lugar daqueles em que eu estou em casa, assim Eu fiz muito teatro, fiz muito show lá Mas nunca fui lá falar E a curadoria deles é maravilhosa, né? Se acontece no Goethe é porque vale a pena conferir, né? Eu queria falar também que amanhã Quinta-feira vai ter show da Tum Tum Fóin Minha orquestra, minha banda de câmara De 10 músicos A gente vai estar fazendo show no 373 Ah, ali no espaço 373 É, que a gente está fazendo lá uma vez por mês, né? O 373 fica no Acomendador Coruja Coruja 373 Que é a ruinha que sai da frente do... Shopping Total E amanhã vai ser muito emocionante Transversal da Cristóvão, né? Exato Amanhã vai ser muito emocionante Porque vai ser o último show Nos próximos dois anos Da Angie Bazani A nossa colombiana fagotista Que vai fazer um mestrado em fagote No país básico Ah, então vai se dedicar agora à vida acadêmica Longe daqui na Espanha Ela é fagotista da OSPA, né? Ela está licenciada Ela é o primeiro fagote da OSPA também E vai ficar dois anos fora Então, esse vai ser o show de despedida dela amanhã E vai estar... Se o anterior, que era a pré-despedida Já foi emocionante Amanhã vai ser choradeira com certeza Vai ser muita celebração, né? Mas depois ela volta, né? Volta, volta Tem que ter esse compromisso Não pensa que... Não, ela já saiu Com uma passagem de volta comprada Ah, bacana E a ideia lá no Instituto Goethe É contar histórias Em cima das tuas pesquisas Como é que tu Mais ou menos imagina Que possa acontecer essa dinâmica Já que não tem nada muito estruturado Nem muito fixo É, eu acho Tem muito assunto para falar, né? Depende para onde as pessoas forem perguntando Porque tanto a forma como se estrutura isso Na forma como a gente vai pesquisando Vai chegando nas coisas e tal Assim como as histórias mesmo, né? Já conta uma para nós, então Aqui, dá de barbada Para a gente Para te perguntar uma sobre o Lupicínio É, eu acho do Lupicínio incrível também Que ele circulava ali pela ilhota, né? A gente que tinha ilhota E agora, infelizmente, com essas chuvas todas Mas ali era uma área lagadiça, né? E que hoje já não é mais, enfim, né? Mas que ele era personagem, né? Habitué, assim É, o Lupicínio é uma figura que tinha tudo Para não acontecer, assim, né? Porque ele era um cara periférico De uma cidade periférica com relação ao Brasil Ou seja, ele não tinha nenhum clichê Do que seria esperado de um compositor de sucesso No Brasil do século XX, né? Uma coisa que eu sempre falo, assim Ele é o único compositor Nascido na primeira metade do século XX E aí a gente vai desde os primeiros lá Desde Jari Barroso, Noel Rosa Até Chico, Caetano, Milton Cimento João Bosco, Djavan Ele foi o único cara que conseguiu se estabelecer Como um compositor fundamental na história da música brasileira Sem ir morar no Rio de Janeiro e sem ser calhoca O único, né? Então só isso já é um diferencial importante E ele se estabelecer no meio do samba Sem ser malandro O Lupicínio nunca foi malandro O Lupicínio foi funcionário a vida inteira dele Ele batia ponto e tal Às vezes, dois empregos Carteira assinada, né? Carteira assinada Funcionário padrão, assim Com direito ao 13º, férias Também nunca foi pobre No sentido dos sambistas cariocas, assim De morro, que eram realmente pobres Ele era um cara que começou de classe média O pai dele também era funcionário Eles moravam na melhor casa da Ilhota Então, assim E não era do morro, né? Aliás, era de uma ilha No meio de Porto Alegre Então, assim Tudo conspirando para isso não acontecer E em Porto Alegre Ninguém ouvia samba Quando ele começou Sim, porque não era uma tradição Não era uma tradição No Rio de Janeiro, por exemplo As pessoas já ouviam O samba já era a música principal Desde o final dos anos 10 E aqui em Porto Alegre Isso vai começar a bombar 20 anos depois Por causa do Lupicínio Que foi o primeiro cara A se estabelecer como sambista na cidade Então, só essa história do Lupicínio E de o que é ser preto Porto Alegrense Nessa época também E como a cidade mudou E a coisa A Ilhota também Dá pântano para a manga A gente vive tanto Esse momento De Especulação imobiliária Na cidade É uma cidade Que não aumentou a população Pelo contrário No último censo Diminuiu E ainda assim Não param de derrubar coisa Para construir prédio E a Ilhota Foi bem um caso desse A Ilhota surgiu por acaso E depois ela foi demolida Na prefeitura do Vilela Na ditadura militar E as pessoas todas Que moravam ali Foram removidas para a Restinga Então é um desses casos Bom, não Assunto é o que não falta E do centro para a periferia Do centro para a periferia Porque a Restinga ainda hoje É entendida Muito longe Exatamente Como um bairro distante Periférico de Porto Alegre Arthur de Faria Muito obrigada mais uma vez Pela presença aqui No Citação Cultura É sempre muito bom De receber Exatamente Vamos lembrar então O serviço Me ajuda aqui Projeto Diálogos Arquipélago Da editora Arquipélago Agora no sábado A partir das 4 da tarde Ali no auditório Do Goethe Institute Ou do Instituto Goethe Mais popularmente Aqui para a nossa fluidez Português Na 24 de outubro Todo mundo sabe ali Número 112 Mais informações também No site da Arquipélago www.arquipélago.com.br Obrigadão Arthur Sucesso Até sábado então Até sábado Às 4 da tarde Bom e agora A gente faz um pequeno intervalo Volta rapidinho Com mais música Da Departamento Day Também conversamos com eles É um instante só E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu te prometi o amor, também esqueci de esquecer A voz é um suave vapor que dissipa ao acontecer Eu não sou nada zen, mas confesso tudo que sou E não estou muito bem pelas tretas, tudo que rolou Seja lá o que for, eu não quero mais te ver Nem pensar nas palavras que eu gostaria de dizer Estou distante além, tudo aquilo já passou Encontrei a paz, meu bem, só não diga que voltou Que não vai partir e nem mesmo se comover Relembrar velhas promessas Pra coisas que eu não sei onde vão ficar Como posso dizer pra onde vou se você não sabe onde quer ir? Como posso falar o que não sei? Se você conversa, sempre vai partir Se eu te prometi o amor, também esqueci de esquecer A voz é um suave vapor que dissipa ao acontecer Seja lá o que for, eu não quero mais te ver Nem pensar nas palavras que eu gostaria Eu gostaria de dizer Estou distante além, tudo aquilo já passou Encontrei a paz, meu bem, só não diga que voltou Que não vai partir e nem mesmo se comover Relembrar velhas promessas Relembrar velhas promessas Pra coisas que eu nem sei Estou distante além, tudo aquilo já passou Encontrei a paz, meu bem, só não diga que voltou Que não vai partir Que não vai partir e nem mesmo se comover Relembrar velhas promessas Pra coisas que eu nem sei onde vão ficar Parababa, parababa, parababa Parababa, parababa Parababa, parababa, parababa Um beijo no seu coração Eita, maravilha Depois desse som, nós vamos conversar com o Eduardo W E o Rodrigo de Marte, da Departamento D Eles estão com uma campanha de financiamento coletivo Pra produção do seu segundo EP, o Vision Trick Olá, muito bem-vindos Um prazer recebê-los Muito obrigado, Paulinha Muito obrigado pelo convite Prazer estar aqui Contar um pouquinho sobre esse trabalho De Marte estar ali, né? Sem fôlego quase De tanto empenho, né? A batéria exige, né? De Marte, conta um pouquinho Como é que surgiu a união de vocês? O trabalho é todo autoral, né? Esse EP, vocês estão fazendo esse processo de financiamento coletivo Mas vocês têm influências também, né? Como é que surgiu a ideia de criar Departamento D? Então, era um projeto solo que virou um do Era um projeto que eu chamava de Marte And Era pra agregar alguns amigos Pra começar a fazer alguns outros sons autorais Além da banda Doidivanas Que já tem cinco discos lançados, né? Já há 25 anos de carreira E só que no primeiro parceria Já fluiu o fluxo de produção E em cinco anos de trabalho Desde 2017, 2018 Já são mais 50 composições Em inglês, em português, em espanhol E a gente, a partir daí Junto com o W De Marte W Criamos a Departamento D Fazendo uma brincadeira Que também somos funcionários públicos Também somos músicos trabalhadores do rock Batemos nosso cartão Assim como o Luccínio, né? Exatamente, como o Luccínio Que o Arthur acabou de falar Então, foi a partir daí Que a gente começou essa criação Desse laboratório E aí lançamos o primeiro EP No final de 2020 Bem lo-fi Eu mesmo editei, mixei, produzi Junto com o W O primeiro EP com três canções E agora Resolvemos dar um passo adiante, né? Mostramos para o Frank Jorge Que ele está produzindo musicalmente Faz uma curadoria E daí a gente está Fazendo esse financiamento coletivo Para produzir mais profissionalmente E ir adiante, né? Para colocar esse trabalho para a rua Edu, conta um pouquinho Como é que é o processo Do financiamento coletivo Como é que as pessoas podem contribuir Depois tem as recompensas, naturalmente Como é que vocês estruturaram O financiamento agora? Exatamente A gente está com, então, essa campanha De financiamento coletivo Vai até início de outubro Ali, dia 8, 9 de outubro É só acessar a plataforma da Benfeitoria Benfeitoria.com Barra Aí, departamento D Encontra com facilidade ali A gente fez algumas cotas Com recompensas A gente também Tanto vai fornecer As faixas Quando elas estiverem prontas Antes do lançamento Para quem ajudar A gente tem umas camisetas Esse privilégio de conhecer antes É, e a gente manda Numa qualidade boa também E também Camisetas Ingressos para o pocket show Ou para o show Que a gente vai fazer de lançamento Do EP A pessoa também já pode garantir Ali E aí, é bem facilzinho Entra no benfeitoria.com E tem o texto explicando Certinho ali A nossa história também Quem está fazendo com a gente O Frank O Frank Jorge Fazendo essa direção musical Gravação lá no Estúdio Dreyer Com o Thomas Dreyer também E tem ali na aba Recompensas As recompensas Que a gente está Fornecendo Que a gente Sugere ali Para o pessoal Apoiar a gente E ganhar algo Em troca Incentivar E também já ficar Naquela expectativa De receber, né? Com certeza A gente está Apresentando também Na tela Então, para as pessoas Que quiserem Contribuir Estão ali as indicações O Edu já adiantou também Que vai ter Recompensa boa Que vale a pena investir, né? Tem adesivos também Olha, adesivos também Ah, não vai faltar oportunidade Do pessoal O projeto é da Imagina Conteúdo Criativo Da Yara Balgarten A Vale dizer, né? Se não, depois A gente vai levar Uma xingada da chefia Ah, não Importante, importante Se não, depois A diretoria reclama, né? Então, é isso aí E é muito interessante Que esse trabalho De autor Autores De compositores E também De... E desse Trabalho enxuto, né? Bateria e guitarra Bateria e guitarra Que acaba propiciando Que a gente Também dê espaço Para, por exemplo O Frank Na produção Coloque o baixo Ou daqui a pouco A gente possa colocar Cordas, piano Outros elementos E que Que sa a gente lançando Outras pessoas Regravem a gente Então é um... Sim, entrega um conteúdo Bem bacana Bem profissional É uma estrutura mínima Mas honesta E espero que o pessoal O curta bastante Com certeza Gurias, muito obrigada Daqui a pouquinho A gente ouve mais um pouco Da Departamento D Lembrando que o programa De hoje está ficando por aqui Não esquece que Às dez e meia da noite Tem a representação Da Estação Cultura Também dá para conferir Os outros programas Aí na página Da TVE No YouTube A gente se vê amanhã Às seis da tarde Mais um Estação Cultura Inédito A gente encerra então Com os meninos Da Departamento D Tchau, tchau 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 Tchau